Semana de muito trabalho no nosso mandato. A Paula participou do protesto contra o lockdown no DF. Muitas pessoas de Brasília protestando a respeito do lockdown. A população tá passando fome, a população vai ser desempregada amanhã, governador. Pra trabalhador não tem sábado e domingo, não. No plenário da Câmara dos Deputados, a Paula cobrou melhorias na saúde para evitar o colapso nos atendimentos. Ela questionou o fechamento dos hospitais de campanha. E o governador do Distrito Federal falou que Brasília estava preparada e com essa fala desativou os hospitais de campanha, fechou leito. Na Câmara, a Paula também lembrou que é autora de um projeto de lei que inclui a educação na lista de serviços essenciais. Eu sou uma grande defensora da volta às aulas. Precisamos fazer com que as nossas escolas estejam preparadas? Precisamos. Aonde não tiver escola preparada, será que a casa daquela criança que tá sofrendo violência, tá sem alimentação, tá mais preparada? E tem mais sobre educação. A Paula participou do Plano Nacional do Livro Didático no MEC. Será a primeira vez que a educação infantil receberá livros didáticos. Ela também se reuniu pela internet com a Secretária Nacional da Primeira Infância, Luciana Piqueira. E o convidado da segunda live do ano foi o deputado federal André Janones. Eles conversaram sobre as novas parcelas do auxílio emergencial. Que o auxílio emergencial vai se prorrogar? Vai. Disso ninguém tem dúvida mais. Na semana que vem, voltamos com mais informações no nosso mandato. Até lá. Até lá. E aí E aí E aí E aí